Bem-vindo, Senhor, seja bem-vindo Enche-se o lugar Desejo tanto ouvir sua voz Desejo tanto ter contigo Vim te encontrar Vim te encontrar Vim te encontrar Eu vim te encontrar Vim te encontrar, Senhor Venha ao meu encontro Te peço, venha ao meu encontro Tua palavra diz Se acheguem a Deus E Ele se achegará a vós Vim ao meu encontro Vim me encontrar, Senhor Tenho tanta expectativa Eu sinto o seu perfume Bem-vindo, bem-vindo Quero estar tão perto Perto quero estar Junto aos Teus pés Pois prazer maior não há Que me render e Te adorar Tudo que há em mim Eu quero Te ofertar Mas ainda é pouco, eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas Céu Seu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti, Jesus Perto 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 quero estar Junto a Ti Junto aos Seus pés Pois prazer maior não há Que me render e Te adorar Tudo que há em mim Senhor, eu deixo aqui Quero Te ofertar Mas ainda é pouco, eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas Céu Seu amigo me tornei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Te louvarei Te louvarei Corpo, meu coração Corpo, meu coração Portam as circunstâncias Te louvarei Te louvarei Somente a Ti Jesus Somente a Ti O único Que sacia a minha fonte Que vem ao meu encontro Me resgata Me resgata Me limpa e lava Sempre Do alto vem o meu socorro Por isso Por isso eu louvo Somente a Ti Senhor Pois ninguém fez por mim O que o Senhor fez Ninguém derramou O sangue em meu lugar Ninguém morreu por mim Como o Senhor Se entregou por completo E a minha resposta é Te louvar Para sempre Para sempre Te adorar É o meu propósito Te adorar É o motivo pelo qual eu vim ao mundo Te louvo Independente 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 Da tempestade Independente Da circunstância Da circunstância Ao meu redor Pois em Teus braços É um lugar seguro Me proteges Me proteges Mil cairão ao meu lado Dez mil à minha direita Mas eu não Eu não sofro mal algum Me proteges Me proteges Me guardas Me guardas Eu estou seguro ao seu lado Minha torre forte Tu és Minha torre forte Minha torre forte Me ensinou Me ensinou Me ensinou A ter confiança Não no meu braço Não na minha força Não na minha força Eu só tenho que adorar Eu só tenho que adorar Eu só tenho que adorar Eu só tenho que louvar Eu só tenho que louvar ao Teu nome Eu só tenho que me derramar em Sua presença Me prostrar Porque aquele que está prostrado Não tem como cair Esse não cai Não, 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 não Oh, rialarabá, rialarabáê O meu lugar é aos Teus pés O meu lugar é aos Teus pés Jesus O meu lugar é aos Teus pés Esse é o lugar Onde eu me fortaleço Onde eu me fortaleço És tudo que eu tenho Tudo que eu preciso Jesus Minha força Minha rocha É a verdade que eu preciso Jesus Vai recebendo a força do Senhor Enquanto você adora Jesus Os gigantes caem diante de você Os gigantes caem diante de você Não há mal que resista ao adorador Não, 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 não Ele luta por mim e por você Tudo posso naquele que me fortalece Jesus, Jesus, Jesus Senhor dos exércitos, estás à frente Essa batalha não é minha Essa batalha é do Senhor Luta por nós, luta por nós Receba a sua vitória, receba a sua vitória Ele luta por mim e por você Senhor, essa batalha é tua Essa batalha é tua Estás à frente do Brasil Estás à frente da tua igreja Faz a frente da nossa família Faz a frente, faz a frente Confiamos em ti, Senhor A nossa vitória vem de ti Não por força Ou por violência Mas pelo meu espírito A nossa vitória vem de ti Não te ensine a confiar mais Nos ensine a depender mais de ti Te damos honra, Senhor Te adoramos Te adoramos Rei dos reis Filho de Deus Filho de Deus Podemos Podemos todas as coisas em seu nome Tudo posso Tudo posso Naquele que me fortalece Tudo posso Tudo posso Tudo posso A impossibilidade A impossibilidade Não existe aqui Diante do Senhor As causas As causas impossíveis Perdem a força As causas impossíveis Perdem o tamanho Tudo posso Tudo posso Em ti, Senhor Deus do impossível Tudo posso Em ti, Senhor Confio Me entrego Caminho Contigo Contigo Confio Me entrego Me entrego Caminho Contigo Contigo Sim, Senhor Sim, Senhor Amor 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 Amém. Amém. Jesus.